Meu nome é Renata de Oliveira Pernamburi, eu tinha uma loja de complexão há 25 anos, aí depois veio a pandemia, aí um dia eu comecei a fazer pão, fazer as outras coisas e me interessei em fazer um bolo. Eu entrei no seu Instagram e gostei do que eu vi, e você tava lançando um curso. Eu comprei esse curso, não sabia nada. Fiz o primeiro bolo, postei no meu Facebook, foram mais de 303 curtidas. E daí foi uma sequência de pedidos, de elogios, teve semanas que eu fiz 10 bolos em um dia só, no mês foi uns 90, 100 bolos no começo. Já teve mês que eu contatizei mais de 100 bolos. Meu nome é Selma, vendo você no Instagram você tava fazendo curso gratuito, aí eu gostei, me interessei, e logo após eu comprei o curso. Eu aprendi com você que o YouTube e as redes sociais, ele não dá o pulo do gato. Eu aprendi muito bem com você o pulo do gato. Tem que fazer o curso, porque o YouTube não ensina o pulo do gato. Mas eu melhorei bastante depois do curso que eu aprendi com você. Na semana do Réveillon, eu fiz 7 bolos de aniversário no mesmo dia, todos decorados, cada um com uma decoração diferente da outra. Em nome de Jesus, eu indico esse curso. Muito maravilhoso, muito proveitoso. E é coisas que, assim, ninguém apaga da nossa mente aquilo que a gente aprende. Eu sou Gabriele, tenho 23 anos, e eu moro em Novo Progresso. Parar. Eu tava olhando stories, e aí apareceu você divulgando cursos, né? E eu tinha muito medo de comprar curso online. Eu falei, será? Mas é tão simpática essa mulher, eu vou entrar pra ver. E aí eu entrei e amei. Eu já fazia bolo, né? Mas sempre assim, o bolo caía, o recheio vazava, o chantilly não ficava lisinho. Mas, assim, onde eu realmente aprendi foi quando eu paguei o seu curso, né? Agora eu faço bolos altos, né? Me sinto mais segura de fazer bolos altos. Eu faço mais ou menos 4 bolos por semana, 5. Você, então, tá ganhando, assim, média, 800 reais por semana, né? Fazendo 4 a 5 bolos por semana. Isso mais ou menos, né? Porque tem mês que a gente consegue mais, mas eu acho muito bom trabalhar em casa. Meu nome é Ilsele Rodrigues, moro aqui em Portugal. Eu conheci você através de uma amiga minha. Quando eu mandei mensagem pra ela, eu precisava muito de uma confeiteira que me desse a mão como você nos dá. Foi assim que eu te conheci, pelo Instagram. E sempre as pessoas perguntavam aqui, que sabem que nossas receitas brasileiras são muito boas. E, assim, eu comecei a fazer bolos. Mas os meus bolos não eram aquele bolo que eu sonhava. Foi uma maravilha ter conhecido o curso. Então, aqui, às vezes, assim, eu costumo, chego, já cheguei a fazer 7, 8 bolos. Eu não pego mais porque eu não tenho tempo, Fabi. O conselho que eu dou pra todas as meninas, às vezes a gente tem medo de avançar. A gente olha a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é verde e esquece que o vizinho rega, que o vizinho cuida. Então, é isso que eu quero dizer pras meninas. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de investimento. Porque investir em um curso não é dizer, ah, porque o curso é caro. Não, o curso não é caro. Investimento é pra nós também. Isso serve pro nosso futuro. Meu nome é Josimara, mas eu uso no Instagram Josio Fred. Eu conheci pelo Instagram e me apaixonei. Já errei muitas massas, já deu muita coisa errada. Também não sabia nem por onde começar o certo, assim, quais os instrumentos que eu ia precisar usar. E depois do curso que eu comecei a saber certinho. Depois que eu tive o primeiro curso, eu não tenho mais nenhum problema. Tá tudo certo, graças a Deus. E parabéns pra você também, que o suporte do curso é maravilhoso, né? Ponta pé inicial pra eu começar a acertar. Sem precisar ficar pesquisando na internet um e outro. Hoje em dia eu tenho segurança. Esse mês eu estou de férias. Mas a gente, quando eu estou na ativa, eu fiz ao todo 12 bolos. Que eram coisas que eu quase não fazia. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me chamo Raquel Reila. Tenho 42 anos, sou de Andeara, interior do estado de São Paulo. A minha filha segue você no Instagram. Sim. Ela me mandou. Aí eu corri lá e comecei a seguir você. Eu tinha muita dificuldade nos recheios de dor de leite, prestígio. Uma vez eu fiz um bolo de dor de leite pra uma cliente. Ainda bem que ela era amiga nossa. Ele começou a vazar. Eu quase morri na hora que eu vi aquilo. Olha, Fabi, eu faço assim, de 5 a 6. Faço bastante no final de semana, em datas comemorativas. E eu não posso reclamar, não, devido à pandemia, entendeu? Era pra estar bem pior. Mas graças a Deus, pra mim tá ótimo. Então, mas de qualquer forma, fazendo 6, 7 bolos por semana, já te dá uma renda muito boa. Melhor do que se você trabalhasse fora, né? Isso, com certeza. Não desistam, sigam a Fabi e façam o curso dela. Porque é maravilhoso, vocês não vão se arrepender. Então, meu nome é Daiane. Eu sou Nossa Senhora da Glória Sergipe. Eu conheci a Fabi através do Instagram, né? E ela tava falando sobre o curso dela. E o pessoal perguntando lá na live, elas perguntam. E você respondendo com toda a mão. Eu disse, rapaz, essa mulher tá falando tudo isso de graça nessa live. Ela imagina nesse curso. Eu não pensei duas vezes. O jeito dela falar, o jeito dela explicar. E eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer esse curso dessa mulher. Comprei o curso. E hoje, pra honra e glória do Senhor, é como diz, foi uma luz. Hoje, quando eu pego uma encomenda, eu durmo à noite. Porque eu sei que as massas da Fabi, os recheios, me dão essa prioridade. De eu poder descansar. Porque antes, quando eu pegava encomenda, eu nem dormia. O YouTube ensina muita coisa. Mais de dez coisas que você vê lá, uma, às vezes, é o que funciona. E até você achar uma que funciona, você vai quebrar muita cara. Igual eu, eu quebrei muita cara, né? Tem semanas que eu pego cinco, seis bolos. Tem semanas que eu pego mais. Mas, pra você que tá começando agora recente, tem poucos meses, já tá ótimo. Você tá dando um ótimo caminho. Eu tenho certeza que você vai ser uma confeiteira muito conhecida aí na sua região. Só de ver o seu trabalho, eu já sei disso. É, me chamo Ana Paula, né? Eu moro em Varão de Focás, Minas Gerais. Conheci a Fabi através do Instagram e depois disso eu me apaixonei. Eu fazia umas decorações, o pessoal falava que tava bonita, né? Mas, se sair um pouquinho torto, costumava o recheio ficar bem mole, né? Sim. Vazar um pouquinho pra calda. O pão de lona era estruturado igual da sua receita. Mas, aí, depois que eu comprei o seu curso, aí melhorou sempre certo. Porque o bolo de andar, eu era o terror. Nossa, assim, eu me dava o maior medo de fazer. Hoje em dia, depois do curso, eu faço tranquilamente o bolo de andar. Tem semanas que eu faço cinco a seis bolos, né? Mas, aí, eu faço docinho também de aniversário, pros aniversários, cupcake. Sempre tem, encomenda, assim, um bolo de docinho. Já é um salário muito bom, né, Ana? Porque, hoje em dia, e olha que você nem trabalha todos os dias da semana, né? Pra ganhar isso. Verdade. Por quê? E ainda posso ficar com meus filhos, né? Porque eu tenho três filhos. Melhorou, então, 100%, depois do curso. Nossa Senhora! Como se diz agora, sou outra na Paula. Boa noite! Sejam todos bem-vindos, tá? Vocês que chegaram primeiro, me falam se o som tá bom, se a imagem tá boa. Pra gente dar continuidade. É uma linda decoração hoje, tá bom? Masculina, porque foi muito pedido fazer decorações masculinas, né? Então, fiquem grudadinho até o final. Quem puder compartilhar essa aula, compartilhe. Porque eu não avisei, queria entrar, né? Pra mais pessoas poder vir, poder aprender um conteúdo gratuito. E manda muito coração nessa tela, hein? Ó, quero ver essa tela cheia de coração. É, gente, como vocês viram, é o que tava passando na tela. Era alguns testemunhos de algumas alunas minhas somente, tá bom? Elas contando a história delas. É, contando que depois do curso, todas tiveram revolução, né, gente? Umas evoluíram mais, outras ainda estão escalando. Então, gente, eu coloquei pra vocês verem, pra vocês verem que se elas são pessoas normais, como você, como vocês que estão aqui comigo. E se eu também sou uma pessoa normal e consegui, então qualquer um consegue. Basta tomar a iniciativa de querer começar hoje, né? Meireles, oi, boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Manda coração, Meireles. Eu me enchei essa tela de coração, porque eu preparei uma decoração linda, tá bom? Com o trabalho de bico. Porque eu sei que muitas pessoas também me pediam decoração com o trabalho de bico. E hoje eu vou trazer pra vocês e vou estar mostrando de pertinho pra vocês verem tudo como faz esse bico maravilhoso que eu vou estar fazendo nesse bolo masculino hoje, tá bom? Uma lindíssima inspiração masculina pra vocês. Compartilhem. Meireles, Fábio, acabei de entregar uma deliciosa torta de maçã. Ai, que delícia, Meireles. Fomar, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo, gente. Vocês vão amar essa live de hoje, tá bom? Uma live com trabalho de bico. Falando uma coisinha. Gente, compartilha, tá bom? Peço que vocês compartilham, porque eu preciso que vocês compartilham pra chegar mais gente nessa aula de hoje. E o ideal é que compartilhe agora no início, né, pras pessoas chegarem a tempo de aprender algo, né, gente? Sandra Cakes, boa tarde. Boa tarde, Sandra Cakes. Seja bem-vinda. Gente, olha, eu quero falar aqui no inicinho. Se tiver alguém aqui que não acompanhou o meu evento gratuito, que já aconteceu, foram quatro dias imperdíveis. As aulas ainda estão salvas aqui no meu Instagram. Vai ser excluídas todas amanhã às 23h59, tá? Meia-noite, se vocês for lá no meu Instagram, não vai existir mais nenhuma aula do evento gratuito salva no meu Instagram. Então corram, vejam os replays enquanto vocês podem. Porque o que eu ensinei naquelas aulas, vocês não vão encontrar em qualquer live de jeito nenhum. Eu sei o que eu estou falando, tá, gente? Então, se tiver alguém que não assistiu, não perca nenhum, tá bom? Ó, as lives estão salvas, como? Lá na capinha delas tá assim. Replay 1, replay 2 e replay 3 e replay 4, tá bom? Vão lá, vejam os replays. Vocês vão aprender muita coisa lá, tá, gente? Muita mesmo. Pietro, compartilhei para mais de 10 amigas confeiteiras. Deus abençoe, Pietro. Muito obrigada. Fico muito feliz quando vocês compartilham. Edna, cheguei. Boa tarde. Boa tarde, Edna. Seja bem-vinda. Gostosuras da Diva. Boa tarde. Acabei de fazer um bolo com a sua receita e dicas. Olha, que bom. Gente, eu estou tão feliz. Foram tantas mensagens de elogio que eu recebi desse evento gratuito que eu dei, falando que eu não tenho noção quantas vidas eu transformei só com esses 4 dias de evento. Muitas pessoas falaram que pagou cursos e não aprendeu em cursos o que aprendeu comigo nesses 4 dias. Então, eu estou muito feliz em saber que eu pude estar ajudando vocês, porque a minha intenção nesse evento foi ajudar vocês, sim, tá? Cake Designer, Fabiana. Boa tarde. Delícias da Luma. Cheguei. Boa tarde. Seja bem-vindo. Quem for chegando, vai compartilhando, vai enchendo essa tela de coração, tá, gente? Ah, não. Eu não estou vendo coração. Tem coração, filha? Bem pouquinho. Ah, não. Sério? Gente, eu estou vendo de uma maratona de lives com vocês, assim, ó. Ó, quantos dias? Já tem quase 15 dias direto de lives. Eu não mereço coração. Tá bom. Estamos combinados, tá? Gostosuras da Diva. Eu queria tirar uma dúvida sobre o corante em gel. Quando ele fica parecendo que está talhado, é normal? O corante em gel parecendo que está talhado, o próprio corante, ó, às vezes já aconteceu comigo, sim. Se a data tiver tudo certo, de validade, ele empresta sim, tá bom? Thaís. Thaís, cheguei, tô aqui, mesmo na decoração de dois bolinhos com a melhor massa e melhor recheio de linho trunfado do mundo. Receitas da Fábio. Como que é o nome dela? Thaís. Nossa, que bom, hein, Thaís? Fico muito feliz pelos elogios aí, tá bom? Seja bem-vinda. Gente, pra quem chegou depois, vai ser uma decoração com trabalho de bico. Tá sendo muito pedido pra me ensinar bolos com trabalhos de bico. E masculino também tá sendo muito pedido. Então, hoje eu vou ensinar uma decoração masculina, de menino, de homem, né? E com trabalho de bico. Um bico maravilhoso. Daqui a pouquinho eu vou falar qual, tá? Tô só esperando o chantilly chegar aqui. Já chegou já. Vou pegar as minhas zininhas. Vai ser um bolo bem colorido, bem lindo. Pode colocar o teu pé, ó. Vai ser um bolo bem colorido. Cês vão compartilhando, vão mandando muito coração. Gente, pra quem não sabe, também, talvez tenha alguém que chegou aqui e não sabe. Caiu meio que de penetra, né? Ó, o meu curso completo está com as inscrições abertas. Abril, quinta-feira à noite, tá? E por enquanto ainda tem vagas disponíveis, tá? E lembrando que tá no valor promocional por tempo limitado. O valor cheio do meu curso é R$997. E eu coloquei pelo valor de R$697,00 pra tá ajudando aí as pessoas que querem começar nesse ano de 2022. Com tudo, porque como eu já falei em outras lives anteriores, quem me acompanha ouviu, que 2022 promete, principalmente pra confeitaria, ela vai subir que nem um jatinho. Vai subir com tudo, que nem um foguete, tá, gente? Por quê? A área da confeitaria, ela não foi afetada nem com a pandemia, quando tava muito atacada. O que aconteceu na época da pandemia que tava atacada foi o tamanho dos bolos que diminuíram. Mas sempre tinha bolo de aniversário, sempre. Eu mesma, todos os dias fiz bolo na época que a pandemia tava bem atacada. Então, nesse ano aqui, gente, vai voltar com tudo a confeitaria. E isso não sou eu que estou falando, não. Se vocês pesquisarem nos jornais, nos pontos de notícia, vocês vão ouvir tudo que eu tô falando pra vocês, tá? Então, eu quis colocar um valor bem bom de R$697,00, podendo ser dividido no cartão de crédito pra tá ajudando vocês aí, tá, gente? Cake Design Fabiana, amo suas lives. Que bom. Miribolos, oi. Não precisa tampar não, Roberto. Oi, gente, seja bem-vindo. Silvana, boa tarde. Eu vou pegar o chuteirinho pra você tampar não. Filho, eu acho que... Roberto, pega um leite condensado pra mim, porque eu acho que hoje eu vou precisar, que é trabalho de bico. Então... Cake Design Fabiana, amei seus cursos. Que bom. Fico feliz que você é minha aluna e comprou os dois cursos pelo jeito. Você falou que amou os cursos, né? Fico muito, muito feliz. Fico muito orgulhosa de todas vocês, minhas alunas. São realmente o meu orgulho. Miribolos, eu comprei o curso. Que bom. Comprou hoje? Seja bem-vinda. Fico muito, muito feliz que você decidiu aceitar a minha ajuda pra começar esse ano de 2022 aí, ó. Com tudo. Faturando muito da cozinha da sua casa, tá? Cristina, boa tarde. Doces artesanais da Lu, boa tarde. Silmara, oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos quem tá chegando agora. Vão compartilhando. Vão mandando muito coração aí nessa tela. Eu sou movida a corações, gente. Nas minhas lives, eu sou movida a coração. Sempre que eu olho, não tem coração. Eu fico tão triste. Vocês não têm noção. Então, manda coração. Miribolos, amo seus bolos. Fico feliz que vocês gostam aí do meu trabalho, tá, gente? Fico muito, muito feliz. Silmara, nós tomando o curso. Que bom, Silmara. Fico feliz. Gente, tem pessoas que comprou o curso já ontem ou quinta-feira e já tá fazendo massa, já tá fazendo recheio, fez minha massa pão de ló de chocolate. Nossa, eu tô tão feliz porque, assim, essas pessoas que testou a massa pão de ló de primeira são pessoas que já estavam sofrendo com dificuldade de massa antes de comprar o meu curso, né? E comprou, foi testar pra ver se dá certo, igual eu prometi, né? E me marcou, disse que deu certo. Inclusive, eu até repostei nos stories, tá bom? Miribolos. Ficava sempre curiando e tentando imitar. Resolvi comprar. Miribolos? É. Que bom. Fico feliz. Seja bem-vinda, Miribolos. Tenho certeza, ó, que agora conte comigo o que você precisar. Vai dar tudo certo agora. Drim Magalhães, acabei de fazer a massa pão de ló, sou apaixonada nessa massa. Gente, minha massa pão de ló, meu Deus, ela é uma massa maravilhosa. Perfeita, tá? Realmente, as minhas alunas aí fazem muita massa pão de ló. Gente, esse bolo vai ser um bolo bem, bem coloridinho, tá bom? Muito colorido. Vai ter três cores Então eu vou começar aqui fazendo uma por enquanto Depois a gente faz a outra Fomer Borushi Quero fazer esse curso Sandra também quero Gente, aproveitem porque a hora é agora A vaga tá aberta, a inscrição tá aberta Da última vez que eu abri carrinho ficou aberto quatro dias Nunca fica mais de quatro dias Quatro dias é o limite O que pode acontecer é de fechar antes Hora que a vaga preencher, eu fecho Então quem tem vontade de viver da confeitaria Tá a inscrição aberta O link tá lá na biografia Ou também nos grupos do WhatsApp Quem fez a inscrição pra tá entrando Convertinere, boa tarde Boa tarde, seja bem-vindos Sandra, divide quantas vezes no boleto? Sandra, no boleto não divide, só no cartão O cartão você consegue dividir até doze vezes no cartão E também você pode usar dois cartões de crédito pra pagar Porque às vezes um cartão você tem um limite só de quatrocentos ou de trezentos E no outro você tem um limite que dá pra inteirar Aí você pode usar dois cartões de crédito, tá bom? Boleto só à vista Pix também pode Dirce, como faz pra fazer esse curso daqui da Suíça? Dirce, ó, é um curso online pela plataforma da Hotmart Você pode comprar sim e fazer da Suíça sim, tá? Eu tenho alunos de Portugal, dos Estados Unidos Inclusive tem um testemunho de uma aluna Que tá rolando toda vez no início e no final das minhas lives Ela é de Portugal, tá? Então você pode comprar sim e assistir da onde você tiver Barbosa Oi, minha professora linda Oi, Barbosa Seja bem-vindo Vinda? É vindo ou vindo? É mulher? Vinda Seja bem-vinda, minha linda Ó, vou usar esse corante marrom Vou fazer uma cor marrom, tá? Colocar uma quantidade Confectionere Fábio, aí já tá à noite Eu falei boa tarde porque aqui ainda tá de dia É, tá começando à noite aqui Agora são... Quantas horas, filha? 6h26 6h26 da noite Gente, quem não compartilhou, compartilha Muito obrigada pelos coraçãozinhos Que eu tô vendo subir aí na tela Cris Fest Brasil Beijos da Itália Professora linda Olha aí que lindas Gente, hein? Mesala não é demais, hein? Da Itália Seja bem-vinda Manda coração e detalha pra mim, tá? Quero muito coração e detalha Ó, vou pôr mais um pouquinho de corante marrom Porque eu quero um pouquinho mais marrom Pessoal, pra fazer cor escura Tem que pôr muito corante Não tem como você querer fazer cores escuras Só com gotinhas de corante não, tá bom? Delícias da Kel Boa tarde Boa tarde, Delícias da Kel Seja bem-vinda Que cor é essa? Marrom Tá? Marrom Ó, como eu disse Vai ser trabalho de bico Pra trabalho de bico Eu gosto do chantilly mais hidratado, tá? Mais mole do que pro espatulado Então eu vou pegar um leite condensado Em temperatura ambiente, tá? E vou colocar uma pequena quantidade Não muita Porque também não pode ser mole, tá? Tem que ser hidratado Aí eu coloco uma quantidade E mexo pra ver se é isso mesmo Dependendo eu faço o reajuste Vão mandando coração Porque vocês vão aprender um trabalho de bico lindo aqui hoje Pôr mais um pouquinho Fábio, leite condensado Em temperatura ambiente Não faz derreter o chantilly? Não Quando eu uso leite condensado É em temperatura ambiente, tá? Eu nunca uso leite condensado Em temperatura O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma mexidinha Nesse chantilly branco Pra mim fazer uma camadinha aqui Bem fininha, tá gente? Transparente mesmo Gente, quem ainda não compartilhou a live Bora compartilhar aí E manda muito coração Isso mesmo, filha Se não tiver coração Você me avisa Ó, pra você fazer um bolo Todo com trabalho de bico Se for um bolo verdadeiro Você tem que fazer uma pré-camada, tá? Pode ser fina Mas tem que fazer uma pré-camada Cheguei agora Boa tarde Como faz esse marrom? Só usei o marrom chocolate da Mix Gente, vocês não reparam no meu bolo não, tá? Porque como eu costumo dizer Eu tô quase virando sócia Da fábrica de bolo de isopor Eu tô gastando uma fortuna Com bolo de isopor Então eu tô aproveitando o máximo Que eu posso E quando a gente faz bolo De cores escuras Mancha mesmo Não tem como Gente, mancha o bolo Às vezes o bolo Posso pegar ele novinho Se eu passar uma cor escura Ele vai ficar todo manchado Ó, tô passando aqui Uma pré-camadinha, tá? Isso daqui Você tem que fazer até no bolo verdadeiro Se for trabalho de pico Fátima Doce Amor Oi, cheguei Seja bem-vinda, minha linda Minha aluna Minha aluna, eu acho Ela comprou o curso Quinta-feira ou ontem Se eu não me engano É você mesmo, Fátima? Me fala aí Clea Boulos Clea Boulos Você é demais Obrigada, gente Seis que são especiais demais Pra mim, tá bom? Amanda da Leone Boa noite Nena Boulos e Doces Oi Oi, gente Seja bem-vindos Rieticas Qual o tamanho dessa tigela de plástico? Gente Eu acho que ela tem um litro Essa daqui, tá? Fátima Fátima Doce Amor Sim, sou eu Fábio Seja bem-vinda Minha linda Gente, a Fátima Ela comprou o curso Ontem ou antes de ontem Se eu não me engano Ela já foi correndo Testar a massa de chocolate Foi ela que eu falei aqui no início Ela foi correndo Testar a massa de chocolate Pão de ló E acertou de primeira Né, Fátima? Acertou de primeira E amou Amou Porque antes Antes dela comprar o curso Ela tava sofrendo muito Com a massa de pão de ló Ela assava Desgrudava Da lateral da forma E com a minha Ela não teve esse problema Porque quem compra meu curso Gente, não tem mais dificuldade Nem com massa Nem com recheio Nem com decorações Nem com bolos de andar Com nada Né? Eu fico muito feliz Por você, viu, Fátima? Agora não vai sofrer mais Com massa, não Ó, pré-camadinho Só, como eu disse, tá? Se você fosse fazer No bolo verdadeiro Teria que fazer Isso daqui também Não precisa ficar lisinho, não Tá, gente? Mas É Tem que ficar, tipo Pré-nivelado Você não pode passar Mais em cima Menos embaixo, não Eu quero o curso Tô com medo Da próxima vez Tá mais caro Vou comprar até no máximo Amanhã Sim, gente Quem for comprar Aproveita Porque eu não sei quando Eu vou abrir vagas Novamente Pra esse curso, tá? E aproveita o valor De R$697,00 Porque tá pra aumentar A qualquer momento Talvez amanhã Vocês vão lá na página de venda E vai tá R$997,00, tá? Então A hora é agora Não deixe pra depois Olha aqui Tenho esse bico aqui 2D da Wilton Bico 2D da Wilton Esse bico aqui É maravilhoso Pra fazer o que eu vou fazer aqui Vocês já sabem o que eu vou fazer? Se alguém te dar uma dica Fala aí O que eu vou fazer Fátima Doce Amor Pode comprar sem medo, gente Isso aí, gente A Fátima comprou Ontem ou antes de ontem O curso Tô dando uma limpadinha aqui Antes de começar com o bico Vocês já sabem o trabalho De bico que eu vou fazer? Rosetas Não Não é roseta não Mas a gente vai vir lá E fazer rosetinha, gente Roseta Não é roseta não Doce sabor confeitaria O curso é perfeito Podem comprar Vale cada centavo Nossa, fico muito feliz Com os elogios Gente, esse menino Tudo que tá comprando o curso Tá amando Tem as minhas alunas antigas também Que tem comentários, né? Cris Fest Brasil É maravilhoso Eu tenho o curso E só me ajudou Olha aí Fico tão feliz De saber, né? Que meu produto Realmente consegue Solucionar problemas Consegue mudar vidas Consegue transformar A vida dessas meninas aí Que elas não precisam mais Ir pra rua Deixar os filhos Com os outros jogados Então isso pra mim É maravilhoso, né? Saber que meu produto Tá realmente ajudando Elas trabalhar em casa Como eu, né? De cinco anos Faço isso Trabalho em casa Sou minha patroa Ó, vou pegar o marrom Dá mais uma misturadinha Porque sempre que ele fica parado Eu gosto de misturar Fabrícia Fernanda Cake Que professora linda Estou a primeira vez por aqui Sou do Pará Sério, Fabrícia Seja bem-vinda Minha linda Fico muito feliz Com a sua presença, tá? Fica até o finalzinho Que você vai amar essa live E compartilha aí Pessoal do Pará Tudo Gente, eu vou mostrar pra vocês O ponto desse chantilinho aqui Qual o ponto que ele pegou Qual que é o ponto que eu gosto Pra trabalho de bico Ó, tá vendo? Ele fica bem hidratadinho Ó Hidratadinho Mas é firme Não cai da colher Tá vendo? Ele é mais mole Do que o ponto pra espatulado Vamos aplicar aqui Então Como eu disse Vai ter três cores E eu vou ensinar vocês Usar o mesmo bico Pra fazer três cores Porque eu sei Que a maioria que tá aqui Não tem Tipo Três bicos De cada modelo Iguais Não tem Então eu vou estar usando O mesmo bico Vou ensinar vocês aqui Tá muito frio, filha? Pera aí Deixa eu apertar Bico Deixa eu fechar minha roupa toda aqui Bico dois deia, tá, gente? Pra quem perdeu Nossa, vai ser de cara Vamos andando o coração aí Esprevo bem Pra sair o ar daqui De dentro do saco Por quê? Esse trabalho de bico Ele exige coordenação Prática Tá? E exige Uma força da mão Um movimento contínuo Até o final Não pode estourar No meio do caminho Claro que ninguém é perfeito Já aconteceu comigo De estourar E acontece com as melhores Confeiteiras, tá, gente? Não existe nada perfeito Eu gosto de sempre falar isso Porque vocês às vezes Ficam decepcionadas Porque às vezes Não faz aquele bolo perfeito Mas é importante vocês Saber que perfeição Não existe, né? Quando você vê um bolo De uma confeiteira No Instagram Você tá vendo uma foto Quando você tá vendo um vídeo Você tá vendo uma foto E quando você vê pessoalmente É bonito? É Mas não é aquilo tudo Que vocês imaginou Na cabeça Não é perfeitinho Porque a única coisa Perfeitinha que existe É Deus, tá? Então não fiquem tristes Quando você não fizer um bolo Que não ficar do jeito Que você gostaria Fábio Posso usar o corante puro Com pincel Pra fazer desenhos? Nesse caso Pode amargar? Não Não amarga Pode sim Ó Agora eu vou começar Filha Agora eu fico caladinho Como eu ia começar aqui Como eu disse Exige coordenação Então a gente tem que ficar caladinha Começando aqui na parte De trás do bolo Tá? Bico deitado Pronto? Pronto? Põe aí pra ver Sim Pronto? Pronto Ó Vamos lá Ó Uma volta Viu? Isso daqui chama O babado reto Fica maravilhoso Tem que ter coordenação Força contínua na mão Tá? Vamos mais uma Ó Atrás Fica assim mesmo Não tem o que fazer Fica essa emendinha Que é atrás Desse jeito Tá? Importante É você sempre Colocar a emendinha Tudo atrás Tipo Não pode colocar Uma emendinha aqui Depois outra aqui Não Tá? Tem que ser tudo Atrás Alinhada Porque Esse trabalho Ele é lindo Perfeito Mas Fica essa emenda Atrás Que é normal Né gente? Não sou mágica Pra conseguir tirar Essa emenda Não Vou colocar mais chantilly Aqui Pode deixar quieto Filho Telefone Vou colocar mais chantilly No saco Só um minutinho Que eu tô colocando Aqui Pra gente continuar Aqui Fazer nosso Babado reto Pra quem não conhece Esse bico Chama babado reto Babado rústico Babado reto Tá? Tô colocando O chantilly no saco Vão andando Coração Gente Quem não compartilhou Compartilha Pra mim Por favor Esse trabalho De bico É importante Você tirar bem O ar do saco Pra não acontecer De estourar No meio Do caminho Tá? Ó Mais uma volta Eu não escoro O bico No bolo Tá gente? A gente não pode Escorar Só essas três Dessa cor Tá bom Agora Pode voltar Pra frente Filha Agora eu vou fazer Outra cor Pra gente fazer A outra parte Como eu disse Vou usar o mesmo Bico Vou tirar Né? Tão gostando Pode ativar o comentário Enquanto eu arrumo aqui Tão gostando De aprender o babado reto Vou lavar Ó O que que eu vou fazer Vou pegar o bico Coloquei uma bacinha De água Vou lavar Pra me reutilizar De novo Então tipo assim Você vai pensar assim Ah eu não tenho três bicos Pra fazer esse trabalho Mas você consegue sim Eu tô ensinando você Só retirar o bico Lavar Pôr no saco E usar Vou fazer isso aqui agora Lavando aqui na bacinha Com água Que eu coloquei aqui Então gente Ó Comecem com o que vocês têm Não coloquem empecilho Tipo Ah não vou fazer esse trabalho Porque eu só tenho um bico Não Eu tô mostrando pra vocês Que pode fazer desse jeito Só ir lavando o biquinho Tá? Eu tenho da Mago Dá pra usar? Ó Esse trabalho Você consegue também Fazer com o bico 1M Tá? Qual o tamanho Qual o número do bico? 2D Você consegue fazer Com o bico 1M também Agora esse da Mago Eu não conheço Esse é o 1M? Não Esse é o 2D Tá aqui ó Dá pra focar? Aqui no número Deu pra focar? Focou? Focou Fala Felice Eu viro uma estátua aqui 2D tá gente? Tô usando Vou mais um pouquinho Deixa eu te ver aqui Vai ficar lindo Tô amando Vai ficar lindo Mag bolos Nossa Fábio Eu tenho bolo do Free Fire Começo do mês Com essa decoração Não vou contar a decoração do tema Não Você já é só no final Tá? Então agora você vai aprender Né Mago? Ó vou tá usando Pra fazer a cor laranja O corante amarelo gema E o corante vermelho Tá? Então gente Eu vou tá ensinando pra vocês Decorações Que vocês vão conseguir vender E ganhar dinheiro aí Nesse ano de 2022 2022 tá? Porque como eu falei 2022 pra área da confeitaria Ih tá fechada isso aqui Eu ainda pensei de falar no babado No bolo Porque aqui na minha cidade As boleiras estão usando Esse trabalho maravilhoso É maravilhoso esse trabalho Gente Muito lindo Tô abrindo meu corante Porque tá fechado Gostou as urnas da diva Eu vou me tornar sua aluna Fabiana Você vai ver Eu vou comprar o seu curso Como que é o nome? Gostou as urnas da diva Isso daí Faça desse jeito mesmo Não seja uma pessoa Persimista Que fica reclamando da vida Fala assim Ah eu não posso Eu não consigo Eu não tenho dinheiro Quando uma coisa É prioridade pra gente A gente vai atrás Gente Eu falo isso por quê? Quando eu tenho prioridade Na minha vida Eu vou atrás, tá? E outra coisa Os maiores empresários do mundo Quando quer fazer um investimento Em alguma coisa Que eles sabem Que vai ter retorno O que que eles fazem? Eles vão lá no banco Pega dinheiro Pra fazer aquele grande investimento Que eles sabem Que ele vai ter retorno Ao longo dos meses Então gente Quando é prioridade A gente vai E a gente faz Agora Se você ouviu Minha oferta Entrou daqui E saiu dali E não foi atrás É porque não é a sua prioridade No momento Porque quando é prioridade Quando você sabe Que uma coisa Vai transformar a sua vida Quando você sabe Que uma coisa Vai te dar retorno A gente vai atrás E consegue, né? E tem que logo Essa onda passa, tá gente? Ó, como eu falei Eu tô fazendo laranja Eu usei vermelho, morango E amarelo, gema Esse tipo de trabalho É melhor pra bolo pequeno? Ó, eu indico vocês Fazerem bolo pequeno sim Por quê? Porque é um trabalho Que exige muita coordenação motora Tá? Muita prática E outra coisa Quanto maior o bolo Mais difícil vai ficar Pra você manter Essa coordenação motora, né? Eu mesmo Prefiro fazer esse trabalho De bico em bolos menores Tipo, se for um aro 30 Até mesmo Com mim Que sou profissional Corre um grande risco Da minha mão Perder a força Ali no meio do caminho E ter uma bela Duma emenda Tem uma pessoa Falou aqui Na caixinha de perguntas Fui inventar De fazer essa decoração No aro 30 Pra quê, meu Deus? No meio da decoração Cortou Não conseguia Cortou Olha o que Que eu acabei de dizer Gente, ó Eu só falo melhor Pra vocês Quem me acompanhar Nas minhas aulas Vai tá com tudo Aí nesse 2022 Porque tudo Que eu falo aqui Pra vocês É pra ajudar Vocês, tá? Gente, olha que laranja Lindo Meu Deus Olha que coisa Que vocês fazem aqui Laranja Feito com amarelo E vermelho E olha que laranja Aí, gente Maravilhoso Mostra que tá esse, filha Mostra entre eles Gente, olha que cor linda Deixa eu pegar Pra eles verem, filha Olha que laranja É esse Maravilhoso Fiz com vermelho Natal E o amarelo Gema Tudo da Mix Escorante Mirelle, Fábio Ainda não conseguiu Comprar o curso Mas vou conseguir Se Deus quiser Isso aí Mirelle Tenha pensamento positivo Você vai conseguir Você vai comprar Você vai viver Na confeitaria Você vai conseguir Tudo de melhor Que confeitaria Pode proporcionar A uma pessoa Gente, a confeitaria Além do benefício Financeiro Tem muitos outros benefícios Que são imensuráveis Você vai trabalhar em casa Você vai poder cuidar Dos seus filhos Você vai ser sua patroa Você vai ser sua patroa Eu só provei Só pra eles saberem Pra eles verem Na minha cara Que tava amargando Foi uma caretada Que eu fiz Vocês não tem noção não Josiane Boa noite Fábio Você por aqui No sabadão Isso aí Gente, ó Vocês me valorizem, tá? Me valorizem Por quê? Eu tô vindo Uma maratona De lives aí Ó Que não é pra qualquer uma Não, tá? É porque eu sou top Meia Senão tava aqui Pro seis de sábado Não E se não Travar de bica Ainda Ó Tô tirando o ar Do saque Espremendo um pouco Agora Vamos lá De novo Gente, quem não compartilhou Compartilha Quem não tá mandando coração Manda, tá? Porque eu mereço Cês param com isso Tá vendo? Tá dando coisa direitinho, filha? Tá Uma aí direitinho Que é que eles aprendam Esse babado rústico Ó Bora lá Segura bem o saco Na mão Cês tá vendo Que eu calo a boca, né, gente? Porque se eu falar aqui Vai dar mal Tem que ter concentração Mais uma Olha que charme Que é esse trabalho Eu amo esse trabalho Estão gostando? Manda coração Manda coração Estão gostando Gente, esse laranja ficou maravilhoso Ó Vou tirar aqui o que sobrou Não sei se eu faço mais uma de laranja Porque depois vai ter muito verde em cima Ó Eu vou fazer mais uma de laranja Por quê? Porque é o verde Senão vai ficar muito verde Porque aqui em cima Eu vou fazer outro trabalho de bico verde Então não vai ficar legal Se eu colocar muito verde embaixo Então vou mexer aqui de novo Fazer mais uma camada de laranja Então vocês entenderam? O chantilly pro trabalho de bico É mais mole que pro espatulado Tá todo mundo aqui mandando coração Tá? Ó Que bom, hein? Cês manda coração Sem dó Como foi essa cor? Usei O amargo Filha, pode falar Porque não usou O vermelho morango Usou o vermelho morango E o amarelo gema Da Mix Agora essa daí Você pode ficar daí Quando eu vou fazer o verde A gente vai ficar de novo Que é só uma camada Que eu vou fazer aqui O que faz com chantilly que sobra? Gente, é descarte Infelizmente não tem o que fazer Fábio, que marrom é esse? Marrom chocolate da Mix Esse trabalho de bico É o famoso mil folhas? Não Esse aqui é o abado rústico, tá? Ó, pronto Fiz mais uma de laranja Agora eu vou Ah, a moça perguntou Sobre o que sobra Nesse chantilly Gente, é descarte Por isso Que quando você faz um trabalho Muito colorido Olha o tanto que sobrou Esse aqui eu não vou usar mais, ó Não vou usar mais, tá? Sobrou marrom também Não vou usar mais Então quando você faz Um trabalho colorido Muito colorido Que nem esse Três cores Quatro cores Você tem que cobrar Um pouquinho a mais Deixa eu lavar o bico aqui Gente, eu tô lavando o bico Por quê? Porque eu tô só com o bico Então eu tô lavando Secando Pra me usar novamente, tá? Tô com uma bacinha aqui Do lado de água Isso vocês podem fazer Aí no confeitario de vocês Quando vocês não tiver Três bico Tô secando aqui minhas mãos Aí como eu tava dizendo Cobrem um pouquinho a mais Quando o bolo é muito colorido Porque vai sobrar Muito chantilly Você vai gastar Mais chantilly Do que você tem costume De fazer em bolo espatulado, tá? Delícias naquel Vixe Vou fazer esse modelo No bolo Trinta centímetros Sério? Ó Você tem que treinar muito, tá? Porque Confesso pra você Que até eu Não gosto muito, não Mag bolos Meu Deus, Fábio A cliente quer o aro Vinte e cinco por dez Nesse trabalho, Mag Ora aí, tá? Porque tem que ter Uma coordenação Muito boa Ó Vou usar o verde Folha da Mix E vou estar usando também O preto da Iceberg Extraforte Por que que eu vou usar Preto e verde? Porque eu quero esse verde Mais fechado Tá com frio ainda, filha? Hum? Eu tô usando preto Porque eu quero mais fechado Esse verde Tá lindo Então manda coração Olha essa tela Coração é sinal Que vocês estão gostando Então por isso que eu peço Muito coração Porque imagina Eu tô aqui Se você tá gostando Aí Deus me livra, né gente? Aí Deus é pai Aí não Ó Vou pôr mais um pouco de verde Pra ficar um verde bem legalzão Ó Olha que lindo que ficou Esse verde com preto E vai ser a cor do Minions Ah, eu já fiz vários do Minions É desse trabalho aqui, tá gente? Fica maravilhoso Fiz vários mesmo Ó O tom tá bom Porém tá duro Vou pôr leite condensado CJ Personalizado Boa noite Sueli Bolos Boa noite Boa noite Gente Quem tá chegando agora Seja muito bem-vindo, tá? Compartilha pra mim Manda coração Silene Silene Amo se prendo Iceberg Acho que é o melhor Sim, maravilhoso O vermelho também O azul O azul 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 marinho Qual é esse chantilly? Amélia Leide Brito Estomando as tonelidades Também tô Sueli Adoro fazer bolo Isso aí Tem coisa melhor? Gente, bolo é terapia Quando eu tô fazendo meus bolos É uma terapia pra mim Maria Marquês Boa noite Luane Boa noite Isabel Boa noite Boa noite Seja bem-vindo Tanta gente chegando agora Gente Tem alguém que tá aqui A primeira vez na minha live? Fala aí pra mim Seja alta personalizado Aula maravilhosa Joseli Lindo Aprendendo muito com você Fábio Isso aí Se você esquece de destacar Nesse 2022 Quer evoluir na confeitaria Cola em mim Porque eu sou muito sincera E verdadeira Eu ensino pra vocês Tudo certinho Tá? Sueli Eu Tamis Eu Rieticas Eu Jéssica Eu Olha Delícias que encantam Primeira vez Queixos da Mara Eu Que bom Renata Eu Sejam bem-vindos Gente Vocês que estão aqui A primeira vez Se vocês não acompanhou O meu evento gratuito Que eu finalizei Na quinta-feira Corre no meu Instagram Hoje Depois de terminar Essa live E assistam Os quatro replays Que ainda Tá salva Tá? Amanhã Às 23h59 Vão ser tudo Excluído do ar Vão lá e assistam Porque eu ensinei Coisas de grande valor Ensinei muito conteúdo Gratuito De valor Coisas pra vocês Assistir Anotar tudo Porque às vezes Vocês vão pagar Um curso aí Que seja presencial Ou online E não vai falar Nem 2% Do que vocês vão ver Naquelas quatro aulas Corre e assiste Todas hoje Porque vai ser excluídas Amanhã Tá bom? E aproveita E veja Alguns testemunhos De algumas alunas Minha lá Que comprou O meu curso E que hoje Já vive da confeitaria Trabalhando na cozinha Da sua casa E pros novatos Que chegou também Gente Eu tô com a minha inscrição Aberta Tá? Ó Tá dando pra ver, filha? Aberta pro meu curso Completo Escola Um sonho de bolo O valor Tá de 697 Tá? Tá no valor Proporcional Ou 12 vezes 67,91 Por tempo limitado Tá, gente? O valor do meu curso Mesmo Ele é de 997 Tá? Esse valor Tá limitado E tá pra encerrar As vagas A qualquer momento Então vamos colocar O verde No saco? Você perguntou Qual o tamanho do saco? 20 por 30 Espessura 0,10 Eu compro por quilo Nas lojas de confeitaria Ou que vende Produtos descartáveis Filha, você coisou Ó, mãe Puxando aqui o chantilly Pra tirar o ar Sempre ajeita o biquinho Assim, tá, gente? Puxa ele pra baixo Esprema assim Pra sair o ar, tá? Porque não pode ter ar no saco Quando você vai fazer trabalho De bico Porque senão Estoura no meio do caminho Aí seu trabalho Vai ficar feio Tem que tirar daqui Tira essa laranja pra lá Não vou usar mais não Colocar onde? Aí por cima, filha Ó O link pra compra Gente, do curso Tá lá na minha biografia Lá na capa do meu Instagram Tá? Tem um link azul É só você clicar e acessar a página de venda Minha filha Minha filha vai arrumar aqui pra vocês conseguirem ver direitinho Ó, outra dica importantíssima Pra trabalho de bico Tem que ter um paninho úmido do lado Um berflex Pra você tá limpando o bico com constância Tá? Vamos lá? Ó Não encosta o bico no bolo A bailarina que gira Minha mão fica paradinha Tá? A bailarina que gira Minha mão fica bem parada Vamos mais uma Vai dar mais uma Vou pegar mais chantilly aqui Que tá pouco Olha que lindo que vai ficando Olha que cores maravilhosas Essas cores que eu ensinei pra vocês Então vocês mandam coração nessa tela Por favor Limpando o bico A última camadinha Vamos lá Ó Olha que lindo Agora vamos fazer um trabalho de bico aqui em cima Tá? Essas cores estão lindas, né gente? Vocês estão gostando? Manda coração na tela Se estiver gostando Tá? Ficou linda Vou pôr mais um pouco de chantilly aqui Como fazer o chantilly na cor magenta? Ó Você pode usar bordô Com rosa, tá? Vai ficar uma cor bem legal Parecido magenta Dinossauro, é? Não Vou colocar mais verde Porque eu coloquei branco E mais um pinguim de preto Cheguei agora Pode me dizer qual é esse bico? Bico 2D da Wilton Tá? Que perfeição Lindo Tô amando Tá lindo Lindo Ó Uma dica Como se chama esse trabalho no bolo? É babado rústico Gente, uma dica Você poderia só deixar assim Tava pronto Mas pra isso Você teria que ter alisado o topo Tá? Que não foi o meu caso Porque eu sabia que ia ter trabalho de bico aqui em cima Então você alisa o topo bem lisinho E finaliza só com esse trabalho aqui Fica muito lindo Free Fire ou Fortnite Tá quente Eu sempre mancho quando tento fazer colorido Mancho ou o que? Rei leão Nenã Safari Nananina não Não, filha, agora esquentou? Vou abaixar esse saco aqui O ar tá doido Fábio Quando você compra um bico Tipo um M Você abre um pouquinho o bico Ou usa do jeito que vem? Opa Quase estragou meu bolo Eu não Eu uso do jeito que vem Não abro o bico um M não É um bolo fake? Sim Quais cores que você usou? Ó, no final eu vou fazer uma recapitulagem Fiquem até o final, tá? Vou fazer pro meu filho do dinossauro Vou fazer com essas cores Fica lindo Roblox, Naruto, Free Fire, Manicraft Cês tão com as imaginações férteis aí, hein? Gente, olha Eu vou tá usando esse bico 234 da Wilton Da Wilton, não, desculpa Esse bico aqui é da Mago Da Mago, tá? Bico chuveirinho É um tamanho perfeito aí Pra vocês fazer graminhas Gramado Gente, com esse bico aqui Eu faço inúmeras decorações Não é só graminha Afinal, vou fazer uma demonstração Pra vocês verem Gente, vocês tem que usar a criatividade Se vocês ficarem fazendo sempre a mesmice Né? Aí os clientes de vocês Vão acabar procurando outra com a feiteira E se ele gostar da outra Acabou Aí não volta mais pra vocês não Então se vocês ficarem acompanhando as minhas lives Vocês vão ter sempre criatividade Né? Pra fazer trabalhos diferentes Eu mesma usei esse bico aqui, ó Pra fazer uns trabalhinhos no rodapé Dos meus bolos Quando eu tava começando a confeitar a linha Espremendo Ó Aqui eu vou fazer um gramado Tá? Como que eu faço o gramadinho? Eu não vou fazer graminha muito grande não Vou fazer menor Pra fazer graminha Você pode fazer ela grande Caidinha pra fora assim, ó Ou você pode fazer ela retinha Eu vou fazer retinha hoje Ó Vou começar bem aqui em cima Aqui onde terminou aqui, ó Ó Pressiono, paro e puxo Pressiono, paro e puxo Só isso Ai, o que é isso? Deu um pulo aqui Olha o que aconteceu Tá indo pulando aqui, gente Misericórdia Pressiono, paro e puxo Tá bom de perto pra eles verem? Puxo Pressiono, paro e puxo Pressiono, paro e puxo No final eu vou fazer uma demonstração com esse bico aqui Porque muitos Olha esse bico e pensa assim Esse bico é só pra graminha E não é Não é só pra graminha não A gente tem que usar a imaginação Usar a criatividade Fia, depois você pega um takeboard pra mamãe dar Aí não tem não Lá de fora E pra mamãe mostrar aqui Preciso demonstração Escutou? Uhum Só pressiono, paro e puxo Ó, olha que lindo ficou o gramadinho Ficou lindo As cores ficou lindas, né gente? Pode ser Gente, então pra quem chegou depois Que ainda não sabe Meu curso completo Escola o sonho de bolo Tá com as vagas abertas Tá? Tá pra fechar já Abriu quinta-feira as vagas À noite Então quem quer aí se profissionalizar Nesse ano de 2022 Na área da confeitaria O meu curso é um curso muito completo Muito mesmo É uma profissão que você vai pegar na mão Mesmo que você nunca tenha feito bolo Tendo meu curso Você vai conseguir começar do zero Inclusive eu tenho alunas Que começaram do zero E hoje já vem de 50, 60 Sem bolo por mês Não é eu que tô falando não Quem tiver duvidando Só olhar no meu Instagram E ver o testemunho delas Tá bom? Então, gente O meu curso é um curso completo Tá com as inscrições abertas Tá no valor promocional Quem tiver interesse O link tá lá na minha biografia Filha, você coisou aí pro mamão? Eu não escutei Você falou com seu pai Deixa eu cortar aqui Até tesourar aqui Tô cortando aqui os pauzinhos Porque se não vai ficar difícil Porque se não vai ficar difícil Eu nem colocar no bolo É isopor Aí fica difícil Poderia fazer essa graminha Com o coco? Poderia Fica ao seu critério Cortando aqui os pauzinhos Dos bichinhos pra colocar Olha, então Então, ele é um curso completo Tá bom? Muito completo Tem tudo que você precisa Pra começar na confeitaria Mesmo que você não saiba fazer nem um bolo Se você quiser Você vai entrar Você vai se dedicar E você vai aprender E vai ser um profissional sim Tem desde massas Recheios Coberturas De butternash Cobertura de chantilinho Tá? Tem mini curso Tem mini curso de bolo Como é que fala, gente? Tem curso de natal Tem um mini curso de natal Tem curso de topo de bolo Tem várias decorações Pra você aprender Fazer belas decorações Gente, tem tudo que vocês precisam Tá bom? Tem uma aula de fatias Ensinando vocês a fazer fatias Pra vender Pra conseguir clientes Ele é um curso Que já tá com mais de 143 aulas Tá bom? Tem mais de 143 aulas E vai entrar mais agora Nesse mês de fevereiro Tá bom? Vai entrar mais aulas ainda Então é um curso muito completo É um curso pra quem quer E começar na confeitaria E começar com tudo E começar da maneira certa Nesse ano de 2022 Que a confeitaria Vai ser o maior sucesso em 2022 Gente E não sou eu Que tô falando isso não Tá, gente? Fazer isso Pesquisar aí Nas internets Cês vão Cês vão ver Falando Então agora Eu vou colocar Os bichinhos Aqui, tá? Pra gente Começar a fazer A demonstração Com esse bico Que eu falei Que ia fazer Pode ver As perguntas Não, mas coloca aqui Filha Gente, pra colocar a topa Eu olho Tá bom? Tem butternash? Tem butternash Sim, dentro do meu curso Tem um mini curso De butternash Eu ensino vocês Fazer o butternash preto O butternash branco Ensino decorações Com as duas coberturas Também Gente, é muito completa É pra quem quer começar Na confeitaria Né? Pra quem quer ser Uma confeiteira Sucesso Sabe? Por que fica mais alto O valor parcelado? Ó, é porque Não sou eu Que cobro não, tá? Gente Gente, o valor promocional É esse valor aqui Mas se você parcelar No cartão de crédito Tem o juro Do seu cartão de crédito Isso daí Não tá no meu alcance Por quê? Quando você faz Uma compra na internet Ou quando você Parcela uma compra Não cobra um pouco a mais Do juro do cartão? Então, esse juro É do seu cartão Não é eu que cobro não, tá? Gente Eleneide Oi, cheguei atrasada Começou mais cedo? Foi, Eleneide Começou seis horas Rosinha Eu já comprei o curso Hoje? Agora? Rosinha Você comprou Foi hoje? Agora? Me fala aí Seja bem-vinda Muito, muito bem-vinda Rosinha Fico muito feliz Minha mais nova Mais linda aluna Gente, ó Dentro do meu curso Também tem o curso Topo de Bolo Tá bom? Só o curso Topo de Bolo Você pode ter duas rendas Não só da confeitaria, não Você pode aprender A fazer topo de bolo Pra você vender E pra você também Vender pros seus Clientes de bolo Tá? Vou fazer a demonstração Pra vocês O trabalho de bico Com aquele Bico chuveirinho E ainda vou Fazer a recapitulagem Das cores que eu usei Tá? Pra quem perguntou É de verdade Esse bolo? Perdi Olha que lindo É de isopor Tá? Qual o número do bico? Gente, no final Vai falar Sim, no final Vou fazer uma recapitulagem Das cores que eu usei Dos bicos que eu usei Tá? Agora eu quero um print Bem lindo E vocês repostem Lá no Instagram De vocês Tá bom? Vera, ainda não comprei Mas vou Estou dando um jeito Isso aí, Vera Aproveite Que tá no começo do ano Dá tempo de você começar E daqui seis meses Já vai ter muito resultado Que eu confeitaria Porque pense você Se não comprar dessa vez Eu não sei quando Eu vou abrir vaga novamente Pra esse curso Daqui seis meses Você comprar o curso Você já vai ter muito resultado Você já vai estar escalando Os seus degraus Da escadinha E se você não comprar Daqui seis meses Vocês vão estar No mesmo lugar Tá, gente? O que eu tô falando É verdade Eu não tô É... Eu não pôr Se a verdade é E eu falo Vocês entenderam? Tem gente que fica até com medo De falar as coisas Mas eu não Eu falo a verdade Pra vocês entenderem O que é fato Daqui seis meses Vão ter resultado Se tivesse que profissionalizado Mas se não tivesse Profissionalizado Daqui seis meses Vai estar no mesmo lugar Né? Vira o bolo Sim Não, pro outro lado Pro outro, sim É Gente, tira a print aí E marca nos stories Que vai estar repostando Gente, vocês não esquecem De quando acabar a live Ir lá comentar Na foto do bolo O que você achou da live Tiraram? Deu tempo, né? Ai, Jesus Gente, agora eu vou ensinar vocês Fazer alguns trabalhos de bico Que eu fazia Por quê, filha? Mostra os corantes Não, vou mostrar primeiro Eu vou fazer o trabalho de bico Vou ensinar vocês Como que faz alguns Trabalhinhos de bico Com esse bico Vocês querem ou não Querem também? Então eu não vou fazer nem Se vocês querem, né? Vocês querem aprender Trabalhar de bico Com esse bico chuveirinho? Ou não? Se não quiser Vocês falam também Amei Amei Lindo Obrigada Quero Sim Sim, quero Lindo demais Essas cores ficaram maravilhosas Sim 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 Então tá Ó, gente Esse trabalho Que eu vou ensinar pra vocês Eu fazia muito Nos meus bolos Quando eu tava assim No meio Da minha trajetória Até aqui Eu fazia muito Se vocês for procurar No meu Instagram Vocês vão ver Que eu não tô mentindo Lá lá no fundinho Vocês vão ver Que eu não minto E nada que eu falo Pra vocês Ó Quando eu comecei Na confeitaria Quando eu comecei Não, digo errado Quando eu tava Na metade Da minha trajetória Na confeitaria Eu fazia muito Trabalho de bico É tipo assim Deixa eu pegar aqui E mostrar pra ele Tipo aqui nesse bolo Eu não vou fazer aqui É porque hoje Eu não quero fazer aqui Eu vou demonstrar no prato Mas quando eu comecei Na confeitaria Eu fazia uns trabalhinhos Aqui em redor Com esse bico Tá Aí ficava enfeitando O rodapé do bolo Eu vou fazer no prato Pra vocês verem Como é que era Pronto? Ó, eu fazia assim Em volta, tá Mas eu vou fazer Só um pedacinho Pra vocês verem Eu fazia assim, ó Será que vai dar certo aqui? Gente, é muito baixo Ó, não ficou muito retinho não Porque aqui fica difícil Pra fazer dessa forma Tem que dar uma bailarina Pra ir girando Aí você vai girando Na bailarina E vai dando certo Eu fazia em volta Assim, os clientes amavam Tá, gente? Vendi muito bolo Fazendo isso aqui No rodapé Vocês podem procurar No meu Instagram Que vocês vão ver Tá Em cima do bolo Aqui também Eu fazia assim, ó Aqui em cima do bolo Tipo, eu fazia um bolo liso Liso e espatulado Aqui em cima Quando era bolo de homem Eu fazia um trabalhinho Aqui em volta Que eu vou mostrar Pra vocês como que era Ó, o trabalhinho Que eu fazia em volta Do bolo liso Era assim, ó Geralmente Ah, deixa eu fazer assim Geralmente era pra bolo de homem Ó Ó Eu fazia isso daqui Em volta do bolo Todinha em cima Ficava a coisa mais lindinha, tá? Ficava bem bonitinho mesmo Aqui, gente Vocês podem usar A criatividade Com esse bico E fazer vários trabalhos, tá? Vocês podem fazer assim Também mais pertinho, ó Ó Ó, tá vendo? Mais pertinho assim também Em cima do bolo Fica a coisinha mais linda E vocês podem fazer As famosas graminhas também Que é assim pra cima Né? Ou você pode fazer uma graminha maior também Que é assim, ó Mais caidinha, ó Mais caidinha E você vai sobrepondo assim, ó Aqui não tá ficando muito bonitinho Porque não tá no bolo, né? Mas no bolo fica bem legal Você vai fazer umas puxadinhas pra fora Então eu fazia muito esses trabalhos aqui Nos meus bolos, gente Ó Eu fui muito Tá bom, você já mostrou o ar Gente, quando eu comecei, né? Confeitaria até hoje O segredo pra vocês chegar Onde vocês quiserem É se dedicar Fazer com amor Com carinho E lembrando também Que tem as coisas ruins Que é a abdicação Temos que abdicar sim E desde o início Eu sempre fui muito dedicada Sempre fiz muito Com muito amor Muito carinho Por mais que eu estava exausta Eu fazia tudo com muito amor E com muito carinho E com isso Não teve outro resultado A minha colheta veio Veio Tem colheta que você planta hoje E tem colheta que demora muito Pra você colher Tem colheta que você colhe mais rápido Mas não tem outro caminho Se você semeiou A semente na terra Ela vai nascer Ela vai crescer Ela vai florescer E ela vai dar frutos Então, gente Eu ensino isso pra vocês Sempre que eu tenho oportunidade Faça com amor Faça com carinho Seja dedicada Abdiquem das coisas sim Saiam da zona do conforto sim Porque se você fazer isso Não tem outro caminho Você vai colher os frutos Que você plantou Você vai colher sim Eu falo pra experiência própria Eu plantei Eu plantei E planto até hoje Eu não estou aqui plantando com vocês Não estou ensinando vocês Coisas boas Isso que eu estou sendo pra vocês hoje Vocês podem ter certeza Que eu vou colher os frutos Entendeu? Então, tudo que você planta Você colhe Né? Façam com amor Sejam dedicadas Que o resultado vai vir Tá? Gente, ó Então A nossa aula de hoje Foi essa Gostei muito De estar aqui Filha, tem algum comentário? Isabelle Fábio, estava assistindo o curso E não assistia a live de ontem E perdi a de hoje Mas o curso é perfeito Estou aprendendo demais Que bom, Isabelle Mas que bom Que você estava lá assistindo Eu vou deixar salvo Essa live de hoje Quem perdeu Pode assistir tudo Tá? Vocês querem saber Os corantes que eu usei Eu esqueci de falar Ó, pra fazer o laranja Eu usei amarelo gema Com vermelho morango Tá? Pra fazer a cor laranja Pra fazer o marrom Eu usei Esse corante apenas Marrom da Mix E pra fazer o verde Eu usei Esse verde Com preto O número do bico Que eu estava perguntando O número do bico Chuveirinho É o Cadê a numeração, gente? 234 Da Mago Tá? 234 Da Mago O bico Que eu fiz o trabalho Na lateral É o 2D Da Wilton Tá? Bico 2D Da Wilton Tem alguma dúvida? Gente, tem dúvida Sobre o curso também Que tá de matrículas abertas Se tiver Podem perguntar aí Tá bom? Se tiver dúvida Sobre o curso Então fiz a recapitulagem Como já prometi Ensinei o trabalhinho De bico De bico Agora se você tiver dúvida Só perguntar Sobre o curso Sobre algo Vou falar aqui Um minutinho esperando Qual o tamanho Pro bolo ficar alto? Qual a forma? Então Eu uso Eu uso Só formas altas De 10cm De altura Tá bom? Mas lembrando Que tem que saber A massa que você usa Porque no meu caso Eu uso formas altas Mas eu tenho uma massa Maravilhosa Que é a Pão de Ló Que me concede Fazer um bolo Bem alto Assado de uma vez Só Mas tem que ver Que você usa Eu quero saber O horário dos cursos Gente É curso online Você compra Você vai ver Quantas vezes você quiser O acesso De dois anos E dois anos Do meu total suporte Pra ajudar Você fazer a sua escalada Tá bom? Não tem horário Você comprou Pelo cartão Pelo Pix O acesso é imediato Vão te enviar um link Lá no seu e-mail De acesso Você pode acessar Quantas vezes você quiser A hora que você quiser E na hora que você quiser também E aonde você tiver Eu ia falar A live vai ficar salva? Sim Vou deixar salva Quem chegou agora Se quiser aprender A fazer essa decoração A live vai ficar salva sim Tá? Pão de Ló Tem no curso? Não Tem Pão de Ló Tem no curso sim Tá gente? Minha pão de Ló É uma massa Muito cobiçada minha Todo mundo quer Minha pão de Ló Mas infelizmente Só tem acesso As minhas alunas Porque tá só no curso Agora a sua pão de Ló Eu não sei Se dá pra assar Uma massa alta Gente ó Então é isso aí Eu vou encerrar essa live Ó gente Não fique triste Se você não conseguir Entrar pra minha turma Dessa vez Tá? Eu não quero Ver ninguém triste Se você não conseguir Entrar nessa turma Mais na frente Depois de algum tempo Não sei quando Eu irei abrir turma novamente Você entra na minha próxima turma Tá bom? Mas não deixe de acompanhar As minhas lives Tá bom? Duas vezes na semana Terça e quinta Eu dou lives pra vocês Normalmente Eu entro às 20 horas da noite Tá bom? Então é isso aí Não fique triste Tá? Eu sei que a oportunidade passa Mas vai haver outra Tá? Então a outra Não deixe escapar Então gente Um beijão E tchau Meu nome é Renata Eu tinha uma loja de complexão Há 25 anos Aí depois veio a pandemia Aí um dia eu comecei a fazer pão Fazer as outras coisas E me interessei em fazer um bolo Eu entrei no seu Instagram E gostei do que eu vi E você tava lançando um curso Eu comprei esse curso Não sabia nada Fiz o primeiro bolo Postei no meu Facebook Foram mais de 303 curtidas E daí foi Uma sequência de pedidos De elogios Teve semanas que eu fiz Dez bolos em um dia só No mês Foi uns 90, 100 bolos No começo Já teve mês Que eu contabilizei Mais de 100 bolos Meu nome é Selma Vendo você no Instagram Você tava fazendo Curso gratuito Aí eu gostei Me interessei E logo após eu comprei o curso Eu aprendi com você Que o YouTube E as redes sociais Ele não dá o pulo do gato Eu aprendi Muito bem com você O pulo do gato Tem que fazer o curso Porque o YouTube Não ensina O pulo do gato Mas eu melhorei bastante Depois do curso Que eu aprendi com você Na semana do Réveillon Eu fiz Sete bolos de aniversário No mesmo dia Todos decorados Cada um com uma decoração Diferente da outra Em nome de Jesus Eu indico esse curso Muito maravilhoso Muito proveitoso E é coisas que assim Ninguém apaga da nossa mente Aquilo que a gente aprende Eu sou Gabriele Tenho 23 anos E eu moro em Novo Progresso Pará Eu tava olhando stories E aí apareceu você Divulgando cursos E eu tinha muito medo De comprar curso online Eu falei Será? Mas é tão simpática Essa mulher Eu vou entrar pra ver E aí eu entrei E amei Eu já fazia bolo Mas sempre assim O bolo caía O recheio vazava O chantilly não ficava lisinho Mas assim Onde eu realmente aprendi Foi quando eu paguei o seu custo Agora eu faço bolos altos Me sinto mais segura De fazer bolos altos Eu faço mais ou menos Quatro bolos por semana Cinco Você então Tá ganhando assim Média Oitocentos reais por semana Fazendo quatro a cinco bolos por semana Isso mais ou menos Tem mês que a gente consegue mais Mas eu acho muito bom Trabalhar em casa Meu nome é Ilsele Rodrigues Moro aqui em Portugal Eu conheci você Através de uma amiga minha Quando eu mandei mensagem pra ela Eu precisava muito De uma confeiteira Que me desse a mão Como você nos dá Foi assim que eu te conheci Pelo Instagram E sempre as pessoas perguntavam Aqui Que sabe que Nossas receitas brasileiras São muito boas E assim Eu comecei a fazer bolos Mas Os meus bolos Não eram Aquele bolo Que eu sonhava Foi uma maravilha Ter conhecido o curso Então aqui Às vezes assim Eu costumo Já cheguei a fazer Sete, oito bolos Eu não pego mais Porque eu não tenho tempo O conselho que eu dou Pra todas as meninas Às vezes a gente tem medo De avançar A gente A gente olha a grama do vizinho E acha que a grama do vizinho É verde E esquece que o vizinho rega Que o vizinho cuida Então é isso Que eu quero dizer Pra as meninas Não tenha medo De avançar Não tenha medo De investimento Porque investir em um curso Não é dizer Ah porque o curso é caro Não, o curso não é caro Investimento é pra nós Também Isso serve pro nosso futuro Meu nome é Josimara Mas eu uso no Instagram Josio Fred Eu conheci pelo Instagram E me apaixonei Já errei muitas massas Já deu muita coisa errada Também não sabia nem por onde começar O certo assim Quais os instrumentos Que eu ia precisar usar E depois do curso Que eu comecei a saber Certinho Depois que eu tive o primeiro curso Eu não tenho mais nenhum problema Tá tudo certo Graças a Deus E parabéns pra você também Porque o suporte do curso É maravilhoso Ponta pé inicial Pra eu começar a acertar Sem precisar ficar pesquisando Na internet Um e outro Hoje em dia Eu tenho segurança Esse mês Eu estou de férias Mas a gente Quando eu estou na ativa Eu fiz ao todo Doze bolos Que eram coisas Que eu quase não fazia Eu Não me vejo fazendo outra coisa Eu me chamo Raquel Reila Tenho 42 anos Sou de Andeara Interior do estado de São Paulo A minha filha segue você no Instagram Sim Ela me mandou Aí eu corri lá E comecei a seguir você Eu tinha muita dificuldade Nos recheios de doze de leite Prestígio Uma vez eu fiz um bolo de doze de leite Pra uma cliente Ainda bem que ela era amiga nossa Ele começou a vazar Eu quase morri Na hora que eu vi aquilo Olha, Fabi Eu faço assim De cinco a seis Faço bastante No final de semana Em datas comemorativas E eu não posso reclamar não Devido a pandemia Entendeu? Era pra estar bem Bem pior Mas graças a Deus Pra mim tá ótimo Então Mas de qualquer forma Fazendo seis Sete bolos por semana A gente vai te dar uma renda muito boa Melhor do que se você Trabalhasse fora, né? Isso Com certeza Não desistam Sigam a Fabi E façam o curso dela Porque é maravilhoso Vocês não vão se arrepender Então Meu nome é Daiane Eu sou Nossa Senhora da Glória Sergipe Eu conheci a Fabi Através do Instagram, né? E ela tava falando Sobre o curso dela E o pessoal perguntando Lá na live Elas perguntam E você respondendo Com todo amor Eu disse Rapaz, essa mulher Tá falando tudo isso De graça Nessa live Imagina desse curso Eu não pensei duas vezes O jeito dela falar O jeito dela explicar E eu disse Meu Deus Eu tenho que fazer Esse curso dessa mulher Comprei o curso E hoje Pra honra e glória Do Senhor É como diz Foi uma luz Hoje quando eu pego Uma encomenda Eu durmo à noite Porque eu sei que As massas da Fabi Os recheios Me dão essa prioridade De eu poder descansar Porque antes Quando eu pegava Uma encomenda Eu nem dormia O Youtube ensina Muita coisa Mais de dez coisas Que você vê lá Umas vezes É o que funciona E até você achar Uma que funciona Você vai quebrar Muita cara Igual eu Eu quebrei Muita cara Tem semanas Que eu pego Cinco, seis bolos Tem semanas Que eu pego mais Mas pra você Que tá começando Agora recente Tem poucos meses Já tá ótimo Você tá dando Um ótimo caminho Eu tenho certeza Que você vai ser Uma confeiteira Muito conhecida Na sua região Só de ver o seu trabalho Eu já sei disso Me chamo Ana Paula Eu moro em Varão de Focais Minas Gerais Conheci a Fabi Através do Instagram E depois disso Eu me apaixonei Eu fazia umas decorações O pessoal falava Que tava bonita Mas sempre saia Um pouquinho torto Costumava o recheio Ficar bem mole Vazar um pouquinho Com a calda O pão de lona Era estruturado Igual da sua receita Mas aí depois Que eu comprei O seu curso Aí melhorou Sempre certo Porque o bolo de andar Eu era o terror Nossa senhora Me dava o maior medo De fazer Hoje em dia Depois do curso Eu faço tranquilamente O bolo de andar Tem semana Que eu faço Cinco a seis bolos Mas aí eu faço Docinho também De aniversário Pros aniversários Cupcake Sempre tem Encomenda Um bolo e docinho Já é um salário Muito bom Porque hoje em dia E olha que você nem Trabalha todos os dias Da semana Pra ganhar isso Verdade E ainda Posso ficar com meus filhos Que eu tenho três filhos Melhorou então 100% Depois do curso Nossa senhora Como se diz Agora sou outra Ana Paula Que eu tenho três filhos Que eu tenho três filhos Que eu tenho três filhos Que eu tenho três filhos